Eu sou o empreendedor do Rio de Janeiro, aqui com o grande apresentador Leão Louco. É, eu adorei esse nome do canal, conhecei o roteiro e... Sem roteiro, com cachaça. Roteiro com cachaça é uma maravilha, né gente? É o que eu quero. E aí, fala um pouquinho sobre você. Bom, eu tô na RedeTV agora todas as manhãs, tô no UOL à tarde, ao mar da tarde, fazendo muito mais choro, tô trabalhando com ele maluco aqui na feira hoje e é sempre um prazer. A Lavateria é meu parceiro de muitos anos, então eu venho sempre por si e já tomando quatro anos. É, é isso aí, muito obrigado. Obrigado a você. Certo. Ah, redes sociais, hein? Já. Arroba, né, o Joguetevim, siga lá. Beleza, é isso aí. Muito obrigado. Obrigado.